Os membros do PT aqui no estado do Piauí tentam proteger, tentam blindar o ex-governador Wellington Dias no caso da delação premiada ou colaboração premiada. Os petistas chamam de delação, mas o nome mesmo é colaboração premiada de Anderson Castelo Branco quando ele cita que 8% dos recursos do porto de Luiz Correia eram destinados na Secretaria de Transportes ao pagamento de propina, sendo 1% para o superintendente Marlos, 2% para o secretário de ocasião e 5% destinados. Inicialmente ele disse que se tratava de uma propina destinada a outras autoridades do estado e mais adiante ele cita especificamente o governador. O que os petistas querem agora utilizar na defesa do Wellington, caso haja alguma implicação judicial oportunamente, é de que ele não diz o nome Wellington Dias e que eles procuram no processo o nome Wellington Dias e não tem. E na verdade tem o nome O Governador. Os escândalos ocorreram entre os anos de 2009 e 2010, comeciam de 2011. O governador, na época em que iniciaram os escândalos, era o governador, era o Wellington Dias. Então não há por que se dizer que não era o Wellington Dias. Talvez eles queiram atribuir alguma responsabilidade também ao ex-governador Wilson Martins, porque ele governou o estado a partir de março de 2010 e até o ano de 2014, porque ele foi reeleito naquele ano de 2010. Então talvez o PT agora queira utilizar essa argumentação de que o governador a que se refere o denunciante, o colaborador Anderson, não seria o Wellington. E talvez fosse o Wilson Martins. Isso é muito complexo, porque realmente o nome do Wellington não está no processo, mas tem o nome O Governador. E o governador de 2010 e 2009 era o Wellington Dias. Só a partir de março é que o Wilson Martins assumiu, mas naquele período já começou a campanha eleitoral, as obras já começaram a entrar naquele processo de paralisação e paralisaram completamente. E o objetivo era retomar depois da campanha e depois da campanha não se falou mais nisso. É isso, pessoal. Eles podem querer responsabilizar o ex-governador Wilson Martins. Do PT se pode esperar tudo. Olá, pessoal. Um abraço especial aos nossos realistas. E no vídeo de hoje eu quero trazer cinco dos maiores crimes da era petista aqui no estado do Piauí. Eu vou começar pelo seguinte, 450 mil pessoas na extrema pobreza a mais desde o ano de 2017. O que contradiz completamente as afirmações do ex-governador de que no seu governo o estado teria tido um surto de desenvolvimento. Pelo contrário, o que houve foi, de fato, um surto de empobrecimento. O segundo ponto no vídeo de hoje é que nós temos a segunda maior taxa de analfabetismo do país. Nós temos 16% das pessoas com 15 anos ou mais de idades que não sabem ler nem escrever. Nós perdemos para a Paraíba, perdemos para Alagoas e somos o segundo. Empatamos, na verdade, com a Paraíba. Alagoas tem mais do que o Piauí. E a Paraíba também tem 16%, 16 vírgula, alguma coisa a mais do que o Piauí. O Piauí é o segundo junto com a Paraíba. O índice de analfabetismo no Brasil hoje é de 7%. O terceiro maior crime da era petista no Piauí, 86% da nossa população piauiense não tem acesso a saneamento básico. Quer dizer, são 2.752.000 habitantes que não têm acesso ao saneamento. O quarto item das irregularidades flagrantes dos maiores crimes da era petista desde 2002 aqui no estado, 24% da população do Piauí não tem acesso a água tratada. Significa dizer 768.000 pessoas no Piauí sem acesso a água tratada. E o quinto ponto, monitor da violência, indica que nós temos o pior desempenho do Nordeste em redução dos indicadores de violência e criminalidade. A redução está abaixo dos 12% no período estudado. Quer dizer, o Ceará tem 48% a 59%. Nós temos a menor redução dos índices de mortes violentas também entre os anos de 2019 e 2020 com apenas 0,1%. Então não há que se falar também em segurança pública. E oportunamente nós traremos outros dos grandes crimes praticados pelo PT aqui no estado durante o período em que o partido governa o Piauí. É isso.